Oi mamães, eu sou a Carla, eu sou estrutura de yoga para gestante e hoje eu estou aqui para fazer um exercício com você que está no livro Parto Ativo. Ele é um livro muito procurado pelas gestantes que estão buscando um parto humanizado, um parto natural e eu quero que você faça esse exercício todos os dias. Ele vai te ajudar a fortalecer a sua lombar, a alongar as suas pernas, a respirar um pouquinho mais e a se conectar com o seu bebê. Então para começar, você separa os seus pés mais ou menos na distância dos quadris, deixa as coxas bem firmes para você alongar a parte posterior das pernas. Alonga bem essa região da sua cintura e mantém a sua respiração comprida e alongada durante todo o exercício. Inspira trazendo as mãos à frente do peito, exala levando elas lá no abdômen, se conecta com o seu bebê. Inspira deixando os braços na lateral e se alonga, se espreguiça e exala descendo lá à frente. Alonga bem as suas costas e relaxa os braços. Flexiona os seus joelhos levemente para você subir, traz os braços lá para cima. Exala, trazendo as mãos à frente do peito. Inspira novamente. Exala levando as mãos lá no abdômen, solta todo o ar dos seus pulmões. Inspira subindo os seus braços, se espreguiça, se alonga. Exala descendo lá à frente, estica todas as suas pernas, relaxa a cabeça. Flexiona os seus joelhos para subir, se alongar. Traz as mãos à frente do peito e solta todo o ar. Inspira a última vez. Exala levando as mãos lá no seu abdômen. Inspira subindo os seus braços, se estica todas. Exala descendo lá à frente. Flexiona levemente os seus joelhos para você subir, desenrolar. Leva as mãos lá para cima e traz de novo à frente do peito. Você pode repetir esse exercício várias vezes. Pelo menos umas cinco. Todos os dias da manhã, quando você levanta, antes de dormir. É importante que você sinta a parte de trás das suas pernas bem alongadas. Sempre para subir, dê uma micro flexionada no seu joelho. E cuidado para não projetar muito o coque para trás quando você projeta o seu tronco para frente. Eu espero que você tenha uma gestação maravilhosa. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí